Reunião de estudos, Banking Okai, pode se definir como Student Group, para nós será um meio de intercâmbio de conhecimentos. O nosso canal, é um espaço de difusão de oficinas livres. Objetivamos, reunir novas pessoas, iniciantes da indústria de usinagem dos metais. Onde todo o público, desde adeptos e leitos, poderão realmente vivenciar o ensinamento compartilhado, praticar e expandir o seu potencial ao máximo. Onde também podemos descobrir que, cada um dos nós participantes, podemos aprender algo novo em usinagem. Reunindo os inscritos em nossos canais nas redes sociais. Para vocês, meus colegas, iniciantes em técnicas de usinagem. Com as metodologias de ensino adotadas aqui nesta fase inicial do curso, além da leitura e interpretação dos códigos numéricos, irão tornar vocês, aptos em programação CNC de centro de usinagem. Onde veremos neste vídeo, dando continuidade à série Banking Okai. Vamos recordar a aula anterior. Escrevemos e concluímos o primeiro programa CNC. Vimos como utilizar a compensação do comprimento da ferramenta, com o código G43, e o H, para especificar cada ferramenta. Nas aplicações de furação, fizemos duas programações distintas, utilizando os dois métodos e furar a peça. O primeiro apenas com interpolações lineares, e o outro com o ciclo de furação. Usinamos a peça, com a mesma fresa de topo, formando os dois perfis diferentes. O rebaixo em círculo, e o canal parecido com uma chaveta. Neste vídeo faremos mais um exemplo de programação. Onde o programa CNC será, partilhado por operações. Onde será definidas cada uma delas como um programa, fazendo parte de um programa principal. Onde usaremos uma metodologia, para simplificar as estratégias de operações de usinagem. Não perca esse vídeo, que intrigará, a você a saber mais sobre programação CNC. Vamos lá digitar este programa. Vamos primeiramente começar pelo programa principal. Como qualquer outro programa, começamos pelo cabeçalho. E sempre o máximo de informações, sobre o programa, facilita a sua identificação. Coloquei uma lista das ferramentas que iremos usar. Indiquei também que teremos os subprogramas. Como principal é o programa 01. Os demais serão, os 02, os 03, os 04 e os 05. Logo após a linha de segurança, os dos códigos gizmodais. Chamaremos a primeira ferramenta, a broca do pré-furo da rosca macho M6 por passo de 1 mm, barra M01. Para se nós quisermos pausar o programa, aí neste ponto, para alguma verificação da ferramenta, é bom, para prevenir qualquer coisa antes de efetuar o programa. Logo, rotacionando o fuso em rotação horária com o M3. Ligando o óleo, e posicionamos a ferramenta acionando o corretor de comprimento, em Z100. Acima das peças. Posição da famosa, linha de segurança de trânsito livre. E com o comando da coordenada G54, já indicamos a máquina posição da primeira peça. Já na linha seguinte utilizamos o M98, com a letra P, no caso 02, indicando qual é o subprograma que será executado. Sempre insira o comando M98 no ponto do programa principal onde você quer que comece o subprograma. Especifique com a letra P, o subprograma que você quer, ou para chamar. Por exemplo, especificar M98P2000 vá chamar o subprograma número 2000. E sempre acabar com o subprograma, através da inserção de M99, para sair do subprograma e retornar ao programa principal. No caso se colocarmos, no final do subprograma, M02 ou M30 irá terminar o subprograma, e retornar ao início do programa principal. O subprograma terminado com M99, retorna na linha seguinte de onde for especificado, ou chamado pelo programa principal. Veja que nesta mesma linha já indicamos, com o G55 a posição da segunda peça. Onde irá repetir o mesmo subprograma respectivamente para a terceira e quarta peça. Vamos ver na sequência do programa, o rosqueamento dos furos que fizemos. Veja que no programa principal, após a chamada da ferramenta, e o posicionamento dela em Z100. Usando o G54, dando as coordenadas e posicionando a ferramenta para a primeira peça. Colocamos novamente na mesma sequência, os Gs de coordenadas G55, G56, G57, seguidos com os M98, com a letra P, com o número do subprograma, o 03, sucessivamente. Chamando o subprograma de rosqueamento, para as quatro peças. Veja que, no subprograma, para o rosqueamento estamos usando um ciclo com o G84. Esse ciclo fixo é utilizado para operação de rosqueamento com macho à direita, isto é, sentido de rotação horário. Para o modo macho rígido, deve ser especificada a função, M29 acompanhado com a letra S, indicando a faixa da rotação. Não precisando indicar o M03, pois o G84 já é para rosca direita, ou no sentido de rotação horário. Outra diferença foi que utilizamos o G95, para especificar que a máquina trabalhe, em avanço por rotação. Então para dar o passo correto da rosca M6, na especificação do F, é inserido o passo da rosca, no caso de 1.0 mm, por volta do fuso árvore. Após o encerramento do ciclo pelo código G80, para não esquecer retomamos o G94, para que a máquina, retorne a trabalhar com avanço de mm por minuto. Isso sempre se faz necessário, porque o G94, tanto o G95 são modais, e se esquecermos de inseri-los, para mudar o modo operante da máquina, causamos problemas nas outras tarefas no decorrer do programa. Finalizando o subprograma com o M99, o programa retorna na linha seguinte de onde for a chamada, dando continuidade, a sequência do mesmo ciclo de rosqueamento, nas outras peças. Vamos ver uma simulação de como ficou nosso programa de furação e rosqueamento. Primeiro a furação com broca de 5 mm, ciclo com G83, furação conhecida como pica-pau, depois o ciclo de rosqueamento com ciclo G84, usando macho rígido. A arte de esculpir peças a partir dos materiais, estão em nossas mãos, programadores e operadores de máquinas matrizes. Somos nós que damos formas às coisas que serão introduzidas em nosso dia a dia. Obrigado por assistir nossos vídeos.